É Júnior, o dono da casa desse buffet lindo, maravilhoso, que está proporcionando uma festa linda para a Clarinha. Fale um pouco aí de você. Seu e você não, de sua casa. A Catavintos é uma casa de eventos renomeada aqui na Ribeira. Tem quatro anos, a gente trabalha com festas infantis e é um prazer sempre poder estar realizando os eventos infantis aqui na nossa casa. Agradeço a Clara por ter vindo até a gente festejar seu aniversário aqui dentro da nossa casa. Vou deixar o contato da Catavintos para todos os clientes que queiram entrar em contato para poder realizar o evento. 8823-6369, 3316-5084, 8779-3573. Procura a Sandra, a nossa secretária, que é a cliente, a mãe de Clarinha. Uma festa maravilhosa. Ela vai dizer agora sobre a festa, o que ela achou da festa. O que você achou da festa da sua vida? Ah, maravilhosa. Faria tudo de novo com o maior prazer. Gostou? Foi um sonho? Foi um sonho realizado. Minha, de minha filha e de toda a minha família. Uma animadora maravilhosa. Cadê ela? Ela aqui, ó. A Catavintos também tem um prazer em agradecer. Uma cliente fantástica, ilustre, super equilibrada em todos os sentidos. E a gente também agradece pela sua presença na nossa casa. Com certeza. No próximo ano estarei aqui de novo. Obrigada a você também. Pronto, corta. O que você achou?